Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Esse é o canal Pronto Falei, trazendo aí as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Meus amigos, esta notícia é uma notícia triste, né? Mas ainda bem que não teve vítimas. Mas é o seguinte, o ônibus que seguia de Recife para Maceió, um G8 1800 DD novinho, ônibus novo, da Real Alagoas, tombou. É, pessoal, tombou, graças a Deus, tinha 20 pessoas a bordo, 4 se feriram, mas está tudo bem com as 20 pessoas, não houve óbito e esse veículo já foi retirado da rodovia pela empresa. Logo após a vinheta, eu trago mais notícias do acontecido e do desfecho para vocês aqui do canal. Solta a vinheta! Estou aqui no portal Revista do Ônibus, que traz com exclusividade, matéria então do acidente da Real Alagoas. O ônibus G8 da Real Alagoas, que tombou, é retirado de rodovia. A empresa de ônibus Real Alagoas de Viação, já retirou o ônibus Marco Polo Paradiso G8 1800 DD da Mercedes-Benz, de prefixo 301, que acabou tombando na madrugada de sábado dia 17, na altura do quilômetro 37 da BR-101, entre as cidades de Flecheiras e Joaquim Gomes, no interior de Alagoas. Vocês vão ver aí, ó, fotos do ônibus tombado, hein? A Real Alagoas de Viação informa que o processo interno foi aberto para investigar o que teria causado o acidente, visando evitar futuros sinistros. O coletivo deverá ser encaminhado para a sede da empresa e, posteriormente, deverá passar por uma reforma, já que ficou bastante danificado. De acordo com o corpo de bombeiros que atendeu à ocorrência, quatro pessoas ficaram feridas após o coletivo sair da rodovia e tombar em seguida. O ônibus seguia na rota Recife-Maceió, com cerca de 20 pessoas, quando, por volta de 3h30 da manhã, houve o acidente. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e a Polícia Rodoviária Federal atenderam à ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para a unidade de saúde da região. A causa do acidente segue sendo analisada, como informam as autoridades. Entretanto, a Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Pois é, um veículo deste modelo da Itapemirim, Nova Itapemirim, também chegou a ter um acidente com este veículo, né? Ele se chocou com um rapaz montado em um cavalo na BR-101, tempo atrás, logo no início, quando a empresa começou a operar, e o ônibus ficou bastante destruído. Mas o ônibus foi reformado e, pelo que eu sei, já está em operação novamente. Esse da Real Alagoas também vai precisar de uma boa reforma, porque o ônibus ficou bastante destruído. Mas eles conseguem, sim, deixar esse ônibus zero bala novamente, para atender aí os clientes da companhia. E, graças a Deus, não aconteceu nada de mais grave, né? Não houve aí vítimas fatais, só houve feridos, todo mundo está bem, o tombamento não causou aí coisa pior para a companhia. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. A gente continua trazendo as notícias do transporte rodoviário todo dia para vocês aqui no canal. Um forte abraço, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!